Esquerda 6, abre, 50. Esquerda 6, manter a direita sobre 30. Esquerda 1, fecha. E direita 2, cortar pouco. E esquerda 3, longa. E direita 2, fecha. A temperatura da água está subindo bastante, isso pode arruinar o motor. Fura no pneu dianteiro esquerdo. E direita 2, cortar pouco. E esquerda 2, cortar pouco.